Pai, graças te dou por este pão e este peixe que hão de alimentar os que vêm após mim para ouvir a palavra do Senhor. Vim, há para todos. Vim, mas como? Como é possível? Todos se servem de pão e todos se servem de peixe. E quanto mais se servem, mais pão e mais peixe há para todos. Este é verdadeiramente o profeta que esperamos. Este é o Messias. Com cinco pães e dois peixes, deu pão e peixe para cinco mil pessoas. Este sim é o rei dos judeus. Por que não? O rei dos judeus. Pedro, André, Felipe, recolhei as sobras para que nada se perca. E depois, sem que o povo mate, vamos-nos daqui. Mas agora, depois que a multidão viu o milagre e fala até reclamar de rei... É por isto mesmo que temos que partir silenciosamente. Não foi para isso que meu pai me enviou. Para ele, eram inúteis todas as cautelas, segundo seu próprio ensinamento. Aquele que muito tem, muito será pedido. E porque ele tinha a graça de Deus para dar, estava pregando ainda a margem do Jordão. E já o mensageiro ofegante corria lhe pedir que fosse a Betânia... Onde Marta e Maria choravam inconsoláveis a perda do seu irmão, Lázaro. São quatro dias. Quatro dias que ele está morto e enterrado. Mas a cada instante penso ver de novo a cena horrível da sua morte. Vamos, Marta, não deves torturar-te tanto. Nós, os amigos da tua família, viemos para te trazer um pouco de gozo. Mas tu te obstinas em não aceitar o irremediável. Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Que é isso? Vá lá que sejam grandes o vosso amor e a vossa admiração pelo jovem Nazareno. Mas daí acreditar que lhe possa fazer prodígios, tais como deter os próprios passos da morte, já é demais. Esse homem suscita um tipo de fanatismo capaz de abalar o próprio templo. Marta, 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 ele está aqui. O mestre está em Betânia. Então ele já chegou. Oh, mestre, oh, senhor. Graças, graças, mestre, graças. Extraordinário. Pela maneira como foi correndo, dizia que a presença do Galileu ainda lhe inspira uma esperança. É quase como se ela o considerasse capaz de fazer o morto voltar do túmulo. A que ponto chega a ingenuidade humana? Senhor, senhor, senhor. Eu sei de tudo, Marta. O nosso pobre Lázaro dorme. Oh, senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, teu irmão ressuscitará. Sim, eu sei que ele há de ressuscitar no dia do juízo final. Eu sei. Eu sei. Porém... Eu sou a ressurreição, a verdade, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu o crês? Senhor, eu creio que és o Cristo, filho do Deus vivo. Creio que vieste ao mundo para nos salvar. Vai então chamar tua irmã. Maria, o mestre está aí de chão. Irei imediatamente ter com ele. Irei ter com o mestre. O que vão fazer essas duas? Certamente vão com aquele a quem chama o mestre chorar no túmulo de Lázaro. É melhor que os acompanhemos. O que quer que aconteça, convém que estejamos presentes para servir de testemunhas. Senhor, senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Não, não teria morrido. Dizei-me, onde os sepultaste? Vem, senhor, e vem. Lázaro está sepultado numa gruta cavada num rochedo. Há quatro dias que jaz lá no fundo, debaixo da tampa. Sigamos para lá. Lázaro dorme. Ele chora. Vem. Vês que ele chora. E isso mostra o quanto amava Lázaro. O quanto o amava. Aqui estamos, senhor. Esta gruta que serve de túmulo a meu irmão. Vejamos, vejamos o que ele vai fazer. Vamos ver. Levantai a lápis. Sim, senhor. Senhor, há quatro dias que foi enterrado. A desfeito das essências e dos bálsamos em que o envolvemos ao sepultá-lo. São quatro dias, senhor. Marta, eu não te prometi que se tivesses fé, verias a glória de Deus. Sim. Levantai a glória de Deus. Levantai a pedra. Levantai a pedra. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos. Vamos. Meu pai. Tchau. Tchau. Tchau.